E a partir do mês que vem, a energia elétrica vai ficar mais cara pessoal, vai ter um adicional de 4 reais a cada 100 kWh, tudo isso segundo informações da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em resumo, este mês agora de julho, a gente está na bandeira amarela, que é a bandeira intermediária, pagando 1,50 de adicional, mas a partir do mês que vem, a gente vai ter que pagar 4 reais de adicional, porque entrou a bandeira vermelha, então vai ficar mais caro mesmo. Segundo eles, eles estão falando que está muito seco, está chovendo pouco, então vai ter esse adicional. Esse sistema de bandeira foi criado no ano 2015, tem 3 bandeiras, tem a verde, que é a mais barata, tem a amarela, que é a meio termo e temos a vermelha, e a gente vai sair da amarela para a vermelha. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a diminuição do volume nos reservatórios reduz a quantidade de energia elétrica produzida nas usinas hidrelétricas. E para garantir que não faltará energia, são acionadas mais usinas termoelétricas, que são movidas a diesel ou óleo combustível, que são mais caras e também poluem mais. Daí então, os custos extras para produzir energia nesses períodos são pagos pelos consumidores, ou seja, por a gente aqui, por meio de cobrança de bandeiras tarifárias. Daí então pessoal, a gente vai ter que pagar mais caro em resumo aí. Então é isso pessoal, toma banho mais rápido aí, não fica ligando o ar condicionado e vai dormir cedo né. Pelo menos assim você apaga a luz e pode economizar energia. Faça como eu. E até o próximo vídeo.